O Comando Vermelho batizar no dia 8 de novembro de 2017, onde vim batizar nessa facção imunda do Comando Vermelho, onde o Matheus, meu referente, me prometeu me dar arma e droga. Isso foi o motivo de entrar nessa facção imunda. Eu vendi droga para fortalecer essa facção imunda do CV, onde até mesmo matar os PCC. Hoje venho rasgar essa camisa desse lixo pela falta de eu estar devendo droga para eles. Hoje eles querem me matar. Mando um recado para todos os CVs do estado do Pará, que todos os PCC do estado para junto com o Tranca Rua. Venho matar um por um desse maldito lixo. Tudo bem, passa nada. Tudo bem. Tudo bem.